Olá, bom dia pessoal. Fala para vocês, Milton Balof. Uma vez mais, vamos ganhar dinheiro. Sim, vamos ganhar dinheiro sem site, sem YouTube, sem Facebook, Instagram, TikTok. Vamos ganhar dinheiro de uma forma simples, resolvendo algumas tarefas em Angola. Vamos embora. Eu apresento o Hive Micro. Este é um website que permite que você trabalhe executando algumas tarefas. Perguntas, respostas, ver vídeos e ganhar dinheiro. Simples assim. Tudo o que eu penso é que você se inscreva no canal para contribuir para esses conteúdos virem constantemente. Se inscreva, partilhe com amigos e siga passo a passo que você vai começar a ganhar dinheiro hoje em dólares. Vamos embora. O Hive Micro está explícito aqui. Tarefa simples, dinheiro real. É isso. Ganhe dinheiro extra com pequenos trabalhos que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer dispositivo. computador, telefone, tablet, qualquer um serve para ganhar dinheiro necessário. Primeiro passo. Cadastra-se. Vais encadastrar-se. Ele pede seu nome completo, e-mail. Vais meter uma senha, confirmar a senha. Vais escolher o país, A língua que você fala. E pronto, ele pergunta como é que você encontrou o site. Tu podes colocar aqui por YouTube, né? Esse vídeo Facebook, depende de você. E vai dizer que eu concordo com os termos do Hive Micro. Tens que concordar indiscutivelmente. E tens de ser maior de 18 anos. Atenção. Se não fores maior de 18 anos, esse espaço não é para ti. Esse site não é para ti. Maior de 18 anos. Depois vais confirmar que não és um robô. Só assim vais enviar o teu cadastro. Para nos poupar tempo, eu já fiz o cadastro. E vou mostrar a interface da plataforma. Vamos embora. Entrar. Aqui o endereço de e-mail. Vamos meter a senha, né? Confirmo que sou maior de 18 anos. E confirmo que não sou robô. Entro na plataforma. Atenção. Esta é a interface inicial, depois que você logar na plataforma. E ele mostra que eu tenho zero dólares. Pois é. Eu não fiz ainda nenhuma tarefa. É normal que eu tenha zero dólares. Mas isso é por muito pouco tempo. Nós vamos trabalhar juntos e vamos conseguir arrecadar estas receitas que eles dão aqui. Note como é que esse site paga muito e muito bem. Aqui ele diz que tem mil tarefas. E tu podes ganhar até 500 dólares. Então, 500 dólares. Vai ficar parado? Aqui. Também tem outro. Mil tarefas. 200 dólares. Eu aconselho a todos os iniciantes a irem para as tarefas mais básicas e ganharem menos. Porque 500 dólares também são tarefas um pouquinho mais complexas. Mas eu sei o que você pode fazer. Tem 70 dólares. 27 dólares. 20 dólares. Por aí vai. 5 dólares. Tem muitas e muitas tarefas aqui. Tem, olha, de 1 dólar. Muitas e muitas. E como é que você executa? Vamos ver a forma de levantamento. Depois de você adquirir um pouco desse dinheiro. Não, vamos na ordem cronológica é melhor, né? Eu vou fazer uma tarefa a mais básica possível. Essa aqui. 40 cêntimos. Faça o teste. Está aqui. Você realmente pode ler. A palavra é legível ou elegível. Ok? Comece o teste. Vamos embora. Qual é o teste? Visão. Neste trabalho você determinará se a palavra boxer é legível. Legível sim. Texto desfocado, pequeno, elegível. Texto ocluído, cortado, elegível. Texto. Texto invertido, não invertido. Ok. Legível é este. Embaçado é este. Não incluído é este. Ok. Próximo. Letras. Se os caráteres forem legíveis, diz sim. Ok? Ok? Primeiro ele está a te dizer o tipo de tarefas que vais ter. Então. Ok? Faça o teste. O que é que você vê aqui? Elegível, não elegível. Embaçado. Vamos ver. Texto completo. Elegível. Elegível. Elegível sim. Super elegível. Próximo. Elegível. Próximo. Confirmar. Ele já disse que é correto. A resposta é yes. Elegível. Vamos embora. Está elegível para vocês? Está elegível. Está elegível. Próximo. Confirmar. Elegível sim. Próximo. Embora. Bem, o vídeo vai ficar muito longo se eu ficar a fazer todas as tarefas. Mas eu penso que você já entendeu a dinâmica da coisa. Tu vai responder de acordo ao que eles perguntarem. E ganhas com isso. Eu vou fechar aqui. Vou sair. Olha. Apenas 60%. Ok? Vou sair na mesma. E se eu concluísse, eu teria aqueles 40 céntimos aqui. E eu posso ir em conta. Está aqui. O limite mínimo do pagamento. Tu precisas executar tarefas até atingires 10 dólares. Eles têm um método de pagamento por PayPal ou por Bitcoin. Isso não é problema. Eu tenho PayPal. Se tu quiseres PayPal, nós criamos PayPal. Se quiseres conta internacional, nós criamos conta internacional. Com cartão Visa e tudo mais. Então é simples. Esta é a aula de hoje. Aprenda. Começa a executar agora. Eu vou deixar o link aqui abaixo. De como acender-se aqui a plataforma. Fazer-se o teu cadastro. E começar-se a ganhar dinheiro online. Falou para vocês. Milton Balof.